Música 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 Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Música 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 Música